Bem-vindos a Dios, é tudo, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. No último vídeo falando de snipers, eu ressaltei o quanto a CAR estava interessante e forte para o Warzone e me deu uma certa estranheza porque eu joguei um bom tempo de SPR, foi o meu rifle de escolha desde que ela foi lançada e estava muito forte, e desde o nerf no cartucho Lapua Mag, a gente vinha usando o .300 Norma Mag. Quando eu comparei a CAR com a SPR, eu falei assim, caramba, velho, eu não notei que a SPR estava tão fraca em termos de alcance, tanto quanto eu tinha visto de 77 metros. Não é um alcance pífio, mas porra, eu sempre achei que a SPR tivesse um pouquinho mais de alcance que a CAR. A CAR tem um alcance aqui, só tem aquele loadout básico, está tudo aqui, que é o loadout melhor de todos, se você mexer na CAR desse loadout, ela fica pior do que está aqui. Então 92 metros de alcance, a gente sabe dos danos da CAR, que são 150 e poucos no peito, a gente vai conferir isso, enquanto a SPR dá 167 no peito. E aí, fui fazer uns testes, tá bom, usando o Lapua Mag, que foi o cartucho, o tipo de munição que foi nerfado há um tempo atrás. E para a minha surpresa, não estava tão ruim assim, não sei se eles deram uma mexida. Mas quando eles nerfaram o Lapua Mag, a puxada de mira estava tão lenta, tão lenta, que não dava para usar. Acontece que atualmente ele só está tirando 20 ms da sua puxada de mira, e o alcance da SPR, olha isso, o verdinho, pau! O alcance vai para 136 metros ao invés de 77. Mantendo o dano de 167 no peito e aumentando ainda mais. Vou mostrar para vocês. O status aqui, o base stats, né? Essa é a CAR 98, 154 no peito, 86 no estômago e nas extremidades. Essa aqui é a SPR, com o padrão 167 no peito, 93 no estômago, 90 nas extremidades. Com o Lapua Mag, você aumenta em cerca de 20 o dano no estômago e nas extremidades também. Então está aqui o alcance de 136 metros, somente trocando a munição .300 pela Lapua Mag. Adiciona 20 ms na puxada de mira, mas também você tem um alcance muito absurdo com o dano aumentado nas extremidades e na barriga. Vale, na minha opinião, vale super a pena. Porém, ele vai deixar o seu tempo de puxada de mira bastante acentuado. Vai ficar parecido com a X50. 571 ms para a puxada de mira, para ter esse alcance todo. Velocidade das balas, 1.088. Para mim, completamente a par, né? Se não me engano, a HDR chega a 1.100. Mas completamente a CAR. Isso aqui vira uma X50 sem drop, com um dano muito superior, tá? A SPR 208 com esse loadout todo estendido e Lapua Mag, tá? 571. A gente vai, comparativamente, colocar a X50 aqui também, toda equipada, para vocês verem o tempo de puxada de mira e a comparação. Então, ó, só para apontar o que eu estava dizendo, né? A X50 está aqui com 604 de puxada, ou seja, a SPR é mais rápida. A cadência é melhor, não tem drop de bala e a velocidade de bala é 2ms a menos, é praticamente a mesma coisa, recarrega mais rápido. Ou seja, né? Foi algo que me saltou aos olhos, eu comecei a usar essa Lapua Mag e realmente notei. Eles devem ter mexido. A gente sabe que a empresa não fala nada para a gente e eu comecei a fazer testes com ela e tipo, sério, me chamou muito a atenção. SPR voltou a ser um monstro no jogo. Abram seus olhos. Outra coisa interessante, vejam esse setup aqui com 777 de bullet velocity. Eu troquei como uma experiência jogando com o Corvo, que também é um grande sniper aí da Twitch. Ele estava de SPR mais a média distância e eu troquei. Eu falei assim, Corvo, se eu usar o cano já silenciado da SPR e tirar o supressor monolítico, tirar o cano mais estendido, eu vou perder a velocidade das balas, mas eu ganho um attachment a mais. Será que se eu não colocar uma coronha para tirar a velocidade de apontar a mira, será que não vale a pena? Então eu fiz isso. A gente pode reduzir aqui em 110ms praticamente a puxada de mira, fica bem mais rápida. Porém, você diminui a velocidade de balas, vira uma ótima sniper para a média distância. Para a longa distância você vai ter mais dificuldade de acertar os alvos em movimento. E a sua bala demora um pouquinho mais a chegar, se você tiver com o alvo parado, virar bem na cabeça, demora um pouquinho mais a chegar. Ele pode ter aquele split second para se abaixar, para evitar um tiro direto, mas é um loadout da nossa querida SPR que eu estou testando. Ele te dá um pouco mais de agilidade, tempo para atirar, enfim, ADS Movement Speed, você se move de um lado para o outro um pouco melhor. Também é um loadout para você testar. 777, velocidade de bala não é bom, é a única fraqueza. E a gente vai ver aqui a questão do TTK, que ele também fica com o Lapua Mag com 110m de alcance base. Aquele dano todo, 167m no peito, 110m na barriga, aliás, cento e poucos na barriga e 90 e poucos nos membros. Eu odeio não ser preciso, vamos lá de novo. Lapua Mag, 102m no estômago, 93m nos membros, 167m no peito. Você chega com isso até 110m. É essa aqui, que é o loadout com o cano Dragoon, que já é silenciado, Laser, a mira Soloseiro, Lapua Mag e a coronha Blitz. Beleza? Então, duas opções de SPR. Uma mais rápida, 110ms mais rápidas, que é essa mais estendida. E essa mais estendida, que sobrepuja completamente a X50. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do eixo 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 do e